Boa tarde a todos, à mesa, a todos os representantes povos indígenas do Brasil e todas as pessoas que lutam por direito, principalmente povos indígenas. Uma coisa que eu quero deixar aqui é que não existe direitos para nós povos indígenas se não tiver um pedaço de terra. Se nós não tivéssemos o direito garantido. Uma coisa que para nós, nesse governo, eu sou franco a dizer, na região sul, onde o anteguar o negócio é a Vassamatora, onde existe em torno de 34 mil indígenas, de três povos, Guarapê, Chorô e Chorô e Caidânia, tem terra demarcada em torno de 75 mil hectares. Dessas aí, 40%, em torno de 35% a 40% são áreas de preservação ambiental. Então, esse povo que, hoje, a colonização que chegou primeiramente nessa região, a colonização europeia que chegou, acabou liquidando com vários povos indígenas no Rio Grande do Sul. Então, a dificuldade nossa é muito grande para se demarcar. Inclusive, hoje, existe um processo enorme na mesa do Ministro da Justiça, há mais de três anos, do povo Guarapê, de 200 hectares. Eles estão acampados na beira de estrada há 30 anos. Então, isso a gente vê que esse governo que está aí, para nós povos indígenas, através do Ministério de Justiça, que é o José Eduardo Cardoso, que foi a luta, quando se deu o convite, para pôr ele na cadeia. Ele foi de vários lugares para pôr ele na cadeia. Fiquei 40 dias sofrendo muito preconceito, dentro da cadeia, inclusive. O próprio delegado da Polícia Federal, dizendo que nós éramos formar uma quadrilha. Como é que eu vou formar uma quadrilha se eu moro debaixo de Londres, há mais de 15 anos, não tenho o que comer. Essas crianças não têm saúde. O nosso povo não tem uma escola diferenciada. Não existe praticamente nada que ações do governo federal para nós a ter. Agora, estamos querendo colocar uma formação de quadrilha. Infelizmente, isso dói para nós povos indígenas, que a gente conhece que é formação de quadrilha. Então, eu quero deixar o meu recado aqui. Nós, da região do Sul, Santa Catarina, Paraná e Irlanda do Sul, nós temos sofrendo a pior derrota, porque o arco de negócio tomou conta da nossa região. vale mais um hectare de cana que uma vinda do centro para nós hoje na região do Sul. Vale mais um pé de sódio do que até uma coisa da água para a gente se crer. E isso que acontece no nosso estado e na região do Sul. Então, eu quero pedir apoio às pessoas que levem ao conhecimento das nossas autoridades para que se tome uma atitude. É muita gente na beira da estrada. Como eu falei, tem em torno de 40 mil indígenas para 75 mil hectares de terra na região, repartido em vários lugares. Então, a dificuldade nossa é muito grande. Eu queria que as pessoas competentes que estão aqui levem para o nosso governo, que tem que olhar para a região do Sul. Não se demarca lá para demarcar uma terra, leva em torno de 15, 20 anos. Esse é o povo guaraní, que estão há 30 anos, está bem registrado, está bem, está na mesa do ministro. O processo é de 222 hectares. Há três anos, um colombo, nem é uma realidade que mora dentro desses territórios. Não existe uma família. Só existe essa família que está morrendo lá. É muito bonito a gente ver essas pessoas que estão sofrendo e morrendo na beira da estrada. Muito obrigado.